Música São os olhos que falam aquelas das pequenas crianças que encontramos na creche, berço em francês, na periferia de Tel Aviv. Um jardim de infância desejado e administrado pelo vicariato de São Tiago para os católicos de língua hebraica e pela coordenação para a pastoral dos migrantes. As crianças têm menos de três anos de idade, são eritreias, indianas e filipinas, todas acolhidas em um meio multicultural onde se respira amor puro. Inaugurada em 2014 com somente seis crianças, em apenas dois anos chegou a ter, subdivididas em quatro estruturas, 51 crianças com outras 21 vagas em Jerusalém. Um projeto de amor que nasceu da necessidade de se dar aos filhos dos migrantes em Israel um lugar seguro, limpo e estimulante. Em Israel há uma ótima assistência para as crianças de 3 a 18 anos, mas nada para as crianças com menos de 3 anos de idade. Tudo é particular e muito caro, portanto as mulheres migrantes têm que trabalhar muito duro e não podem ficar em casa com suas crianças, pois não teriam nada para comer, nem onde morar. Uma igreja comprometida que respondeu positivamente a esse pedido de ajuda, oferecendo uma preciosa assistência infantil. Ainda que as crianças sejam centenas, não estamos fazendo isso porque queremos cuidar de todas as crianças. Não temos como, não faz sentido, mas queremos dar um modelo do que é possível fazer. O imenso carinho, paciência e devoção, simples mães ou também pais, religiosos e não, seguindo o modelo núcleos familiares, elaborado pela organização israelense UNITAF, com quem a igreja colabora, cumprem diariamente sua missão, cuidam dos mais fracos. Estas crianças precisam de muita atenção, já que nem sempre seus pais estão com elas, porque trabalham, precisam de cuidados, amor e guia. Trabalhar aqui com as crianças é uma bela experiência, porque amo as crianças e também é uma bênção, pois podemos ajudá-las. É um projeto multiforme, temos uma equipe fantástica, com uma ótima inclinação à colaboração com as organizações israelenses, com nossos benfeitores, entre as várias pessoas, em colaboração com a comunidade local daqui, nossos paroquianos que nos apoiam. Todos juntos é uma verdadeira bênção. Estamos muito ligados à Sagrada Família. Nossa espiritualidade se inspira na Sagrada Família. O próprio pequeno menino Jesus foi um migrante. Foi ao Egito e dali voltou, e assim entendeu exatamente no seu breve tempo como criança, o que significa viver sob ameaça. É aqui que as palavras do Santo Padre se cumprem. Para Jesus, lembra-nos o Papa Francisco, as crianças eram como o reflexo do caminho até o Pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL